E é por isso que eu digo, o amor nunca pagou as contas e o dinheiro nunca traiu O dólar nunca vai acordar um dia e falar que não te ama mais Eu vivo falando essa frase, eu vivo rindo disso Eu sou da tropa dos não-caso-off por compromisso Essa minha vida de solteiro é menos prejuízo Pra viver essa tal de vida arrasou milhões de motivos O amor nunca pagou minhas contas, o dinheiro nunca me traiu Sabe a tal da Ferrari do ano, eu passo com ela, ela faz piscis Ser famoso no Brasil tá mais fácil que arrancadil Na vitrine ou na ONU em 10 minutos eu gastei 100 mil Nos quatro cantos do mundo tem festinha pra beber Tipo o Rui tendo o Instagram, a vida é essa, vai querer Nos quatro cantos do mundo tem festinha pra beber Tipo o Rui tendo o Instagram, a vida é essa, vai querer O amor nunca pagou minhas contas, o dinheiro nunca me traiu Sabe a tal da Ferrari do ano, eu passo com ela, ela faz piscis Ser famoso no Brasil tá mais fácil que arrancadil Na vitrine ou na ONU em 10 minutos eu gastei 100 mil Nos quatro cantos do mundo tem festinha pra beber Tipo o Rui tendo o Instagram, a vida é essa, vai querer Nos quatro cantos do mundo tem festinha pra beber Tipo o Rui tendo o Instagram, a vida é essa, vai querer Vai querer, vai querer E já tinha E a LC Essa aqui é pras conversantes, pras conversantes, pô Nada muito sério Ela gosta, ela gosta, ela merece ouvir isso aqui Tchau 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 Tchau, tchau.